Beleza? Olha o JD com mais uma dica pra você. Mas hoje aí, ó, se inscreve no canal, dá um joinha, ativa o sino, que você não é inscrito, você vai ficar sabendo tudo o que acontece no JD. E hoje eu vou ensinar você como transportar um objeto de um lugar para outro sem precisar fazer força. É isso aí, sem precisar fazer muita força. Isso é um guarda-roupa, você pode ver, né? É óbvio, né? Cheio de roupa. E então vai... Olha que puxão que não vai fazer. Já tem um tapete aqui embaixo pra facilitar o vídeo. Vamos jogar esse tapete que é pra debaixo. Vai, passa pra debaixo do tapete. Preciso catar os três pés. Os pezinhos do guarda-roupa. Dá pra o dele. Pronto. Tá vendo só? Colocamos aí, ó. Agora o que é que eu vou fazer? Puxar ele pela aqui, ó. Fica levinho, ó. Vendo só? Não é prático. Eu sozinho consigo levar. Olha só. Ó. Como é que ele tem que fazer um jogo aqui na porta. Tá vendo só? Como é prático? Tá vendo? Muito fácil demais, ó. Ó. Não risca o chão. E fica... Bem legal, tá vendo? Vou precisar de auxiliar, só vou dar uma forcinha. Fica o dele vindo. Legalzinho, ó. Tá vendo? Você põe tudo aqui, ó. Ó. Olha só. Só siga aí, ó. Vou precisar. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?